Fala meus amigos e minhas amigas pescadores e pescadoras! Novidade da Jogar, da Sainte, do grupo Jogar, segurador de óculos. Sabe aquele rolê de barco que você está dando? Às vezes de repente, sem o segurador, você pode olhar para baixo e o óculos cair, você perder esse óculos na água. O segurador de óculos é um protetor de óculos muito bacana, um material muito barato, muito simples e que é necessário você ter aí no seu dia a dia, na sua pescaria. Vamos aqui na bancada, vamos mostrar para você o material que chegou aí, exclusividade aí no Espaço Pesca. Vamos lá! Pessoal, segurador de óculos, protetor de óculos da Jogar. Trouxe até um óculos aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Claro que quase todo mundo conhece, mas tem gente que não conhece. Olha só, material muito bom, muito forte, tá pessoal? Muito forte mesmo. Como é que funciona? Você vai colocar no teu óculos, vai posicionar no teu óculos aqui, ó. É bem simplesão e é muito necessário, tá pessoal? Olha só, você encaixa aqui, ó. Vai encaixar esse aqui no seu óculos. Vai encaixar essa outra parte no seu óculos. Encaixou as duas partes, você pode colocar mais para dentro, menos para dentro, né? Quanto mais para dentro você colocar, mais fixo vai ficar. Feito isso, pessoal. Colocou aqui, ó. Você vai ficar aqui com a alça. É uma alça protetora, né? Feito isso, colocou. Você pode até encaixar um pouco mais. Esse óculos já tem um antiderrapante aqui, né? Então, eu não estou querendo empurrar muito não para forçar. A haste dele é bem fininha, né? Bem delicada. Mas, feito isso, aí você vai colocar o teu óculos. O que que acontece? Se você tiver qualquer tipo de problema, ó. Você está com o óculos no rosto. O óculos caiu? Você tem aqui o protetor. Bateu um vento de lado, o óculos voou? Ó, ele protege. Então, fica bem tranquilo, tá? E não atrapalha em nada o uso do óculos. O uso do óculos não atrapalha absolutamente nada. Olhou para baixo, teve algum problema. De repente, bateu um vento, o óculos caiu? O que que vai acontecer? Ele segura, ele protege o teu óculos. E, de repente, você perder o óculos. Então, vale muito a pena. É um material barato, bem baratinho, tá, pessoal? Um material bem baratinho. E é de indispensável aí na sua pescaria. Esse aqui, da Jogar, tá? Existem vários no mercado. A gente também tem da Lizard, tem de outras marcas. Esse aqui, novidade que eu trouxe para vocês, da Jogar. Custo bem baixinho. O link desse material eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O segurador de óculos, o protetor de óculos. Da Jogar. Vou deixar na descrição do vídeo. E vou deixar também fixado nos primeiros dos comentários. Clica, vai lá na loja. A gente entrega aí para o Brasil todinho. Enviamos aí para o Brasil todinho. É só clicar, dar uma olhada. Gostou? Coloca no teu carrinho. Pode adquirir que a gente envia para vocês rapidamente. Valeu, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho